Nossa! Pode sair o moleque! Oh! Hoje não vai ter moleza não! Não vai ter moleza porque hoje é o papai E eu vou jogar sério! Porque eu preciso treinar o Felipe Por que você jogou? Você fez a minha vitória qualquer E você tá indo aqui jogar contra mim? Eu vou jogar contra você hoje Hoje eu vou jogar contra você porque eu vou te treinar Você precisa ser treinado com um cara que sabe jogar futebol de verdade Porque você desafiou Guilherme, Zé Esse pessoal não sabe jogar bola Não sabe jogar bola E hoje eu quero ver vocês falarem que eu tô roubando Porque hoje eu vou jogar contra o Felipe Então não tem como eu roubar contra mim mesmo Já viu isso, Zé? Alguém roubar contra si mesmo Não tem como Zé que não, o Guilherme sente, cara O Guilherme sente que tá filmando aqui, ó Caralho, ridículo Olha, o Zé que tá treinando pra enfrentar o Flutóris, cara Já levou três derrotas Três derrotas, ó Flutóris, quer falar alguma coisa? O cara não tá nem preocupado com a partida, cara Parece ser um Messi em dia de jogo Olha a preocupação dele de me enfrentar Tá balendo? Ó, pedra, papel, tesoura Vai Pedra, papel, tesoura Ah, faltou Pedra, papel, tesoura Ah Ó, Zé Sem combinar, cara Ele ganhou de mim Ele ganha, velho Ele ganha, velho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Valendo, hein Toma O que que é isso? Que vergonha Não, vou jogar certo Você vai ver se eu não vou jogar certo Vem, velho Vem, velho Não, não vou deixar ela Só porque a menina é meu filho Ah Não, não, vou jogar sério Vou jogar sério Ô, Zé Perdendo 2x0 2x0, Zé Ele é louco Nossa Do lado Ô, você não tá gravando, olha Vai, tô gravando Você não tá gravando Vai, vai, vai Você perdeu o lance Mas eu vou jogar contra ele Mano, 2x0, velho 2x1, né Ou 2x0 Ridículo, Maicão Olha isso, Maicão Maic, você é ridículo, cara Ô, velho Vai lá, Felipe Tô torcendo por você, cara Olha aí, né Meu Deus do céu Ô, fair play Fair play Fair play aqui, ó Fair play aqui Fair play Fair play Jogo limpo A bola aqui Bola aqui Bola aqui Ô, a bola aqui, ó Não, não valeu não A bola é minha A bola é minha Tá valendo não, Felipe? A bola é do papai Vai lá, Maicão Confio, hein? Vai ficar dando gol? Vai ficar dando gol? Vai, Maicão, vai Cortou o Felipe Toys Felipe Toys da marcação Jogou pra trás Maicão vai fazer mais um Nossa, que drible Olha só o que ele tá aprontando Maicão bateu Golaço E essa tetinha aqui vai e comemora junto Dois a um Dois, eu tô no jogo Dois a um, hein Dois a um Dois a um Felipe tá indo concentrado lá devagarinho Olha lá Felipe, cortou, bateu E a bola é do produtor Felipe, quer que falasse alguma coisa? Contou Eu não aguento mais Eu quero que ele me refie O que você não aguenta mais? Eu quero que ele me refie Aí empate, pelo menos Empate o quê? Olha, se ele quer ganhar Eu deixo empatado Você quer Você tem a proposta De deixar empatado? É, se ele quer Perdeu, Felipe Felipe, você tinha Vai lá Produtor Dois a um Felipe Trois na marcação Menino de ouro Vai jogar Jogou por cima Chavelou o produtor Olha Dele, Dele, Dele Cristiano Só que golaço Nunca critiquei, velho Nunca critiquei Nunca critiquei, não Dois a dois, hein Dois a dois, hein Ô, vai machucar aí Vai machucar Tem que ser me perder Tá dois a dois Felipe, não adianta você ficar estressado Tá dois a dois Tempatado, vamos Vamos jogar futebol Vamos, vamos, vamos Vamos, confio em você Vamos, vamos Dois a dois, pô Vamos lá Felipe Trois na bola Olha só, jogou de bola As pernas Produtor tem a posse de bola Nesse momento Jogou pra trás Evitou a saída Mas deu a bola de graça Para o Felipe Trois Olha o gol Três a dois Felipe Trois Gol Fiz um golaço Produtor Deu uma mancada agora Olha lá Produtor Na bola Olha só Três a dois Para Felipe Trois Olha só Jogou de lado Jogou do outro Produtor Pode fazer Não quis fazer Jogou Nossa, que duro Felipe Trois Tomou mais um drible Olha o gol Olha o gol Olha o gol Não vai sair Produtor recuou Felipe entrou no gol Olha só O que ele pode fazer Felipe tá parado E o produtor só brincando Que isso Que isso Tá chamando o filho Tá chamando o filho Vamos lá Felipe Trois Defendeu Você tá fazendo muita graça Você tá fazendo muita graça Você tá fazendo muita graça Você vai perder Tô torcendo pro Felipe Trois Tô torcendo pro Felipe Trois Olha só Felipe Trois Jogou de lado Jogou do outro Passou muito perto O caminho é esse O caminho é esse Continua esse caminho aí Você vai conseguir ganhar do pai Olha só Produtor Chamando Olha só O que ele vai fazer Olha o Felipe Trois Na marcação Jogou Deu um drible bonito Jogou de novo Tá ficando tonto Felipe Trois Na marcação Produtor Driblando como sabe Fazendo como nunca Olha o Felipe Trois Tá tirando onda Tá tirando onda Que golaço Nem deu pra filmar De tão rápido que foi Que golaço Que golaço Cara Você enganou até eu Como câmera Isso é um matador mesmo Gol Dele 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 3-2 3-3 3-3 Caba 5 Caba 5 Produtor Eu confio Eu confio Mas eu tô torcendo Pro Felipe Pelo tamanho Vou jogar sério Não Vou jogar sério Concentração Tô super concentrado Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 4-3 Fora o baile Olha só Produtor Pra bola O que ele vai fazer Presta atenção Produtor na bola Jogou do lado Jogou do outro Felipe Trois Na marcação Tá ali esperando A nuvem Cair do céu O presente Olha só Olha o gol Olha o gol Gol Dele Dele Cristiano Termina em 10 Vai 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 Olha lá Olha o gol Olha o gol O que vai acontecer Nossa Passou perto Vai Felipe Trois Na bola Felipe Trois Pode ser que saia um Olha só Felipe Trois Jogou do lado Nossa Demais as pernas Produtor recuperou O que ele vai fazer Felipe Trois Recupera O Zeca Tá perdendo O Zeca Felipe Trois Na bola Jogou do lado Nossa Que caneta Produtor recuperou Jogou de novo Ajeitou a bola Pode fazer Meu Deus Não chutou a bola Olha o Felipe Trois Na habilidade Meu Deus Esse cara é habilidoso Felipe Trois É habilidoso Galera Olha só Felipe Trois Canetinha Olha o gol Teve a oportunidade Teve a chance Não fez nada Felipe Trois Tá cansado E eu também Vai cara O produtor ainda tá inteiro Produtor ainda tá inteiro Ah não tá inteiro Olha cara Enganou o próprio filho Que que é isso Nossa mano Que que é isso Mano Injusto demais Felipe Eu tô torcendo pra você Ele foi roubado Isso aí Foi roubado pra você Nossa Tá injusto Olha o teu tamanho Só tua barriga Dá três do Felipe Tá ligado Olha isso Isso tá injusto demais Olha só Felipe Trois Que que é isso aí Rapaz Vai Felipe Trois Vai Vai Felipe Jogou pra trás Jogou pro outro Olha o lado Felipe Produtor Fechou as pernas Felipe Trois na marcação Eita Foi no WWE Olha só Felipe Trois na marcação Produtor Deu um drible bonito Tentou dar um chapéu Jogou de lado Jogou de outro Nossa Pode sair um golaço Oh Oh Que golaço Que golaço Produtor GOOOOOOOL Dele 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 Cristiano Ronaldo Incendeia o Bernabéu Caramba Esse foi golaço Que que é isso Que que é isso 5x5 5x5 Não adianta ficar bravo não Felipe Trois Não adianta não Vamos lá Ó Pra ficar 5x5 Acaba 6 Acaba 6 Acaba 6 Quem fizer Quem fizer Ganha Isso E boa Boa Vamos lá Felipe Vai Felipe Vai Felipe Vai Felipe Vai Boa Golaço Boa E ae Perdeu pro próprio fi O gol de novo Felipe Trois O grande campeão Mas esse aí Futebol é união Pai e filho Você fez gol de fraca? Você fez gol de fraca? Você fez? Eu não fiz não Você fez Mas foi em cima do Felipe Que era ver fazer Em cima de mim Vai Ficou mais fácil É Essa frase Não ficou muito boa não Acabou né